Olá, eu sou o professor Ivan Claude Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar tirando dúvidas. Você tem problema para fazer paráfrase? Você sabe que a paráfrase é extremamente importante quando a gente vai trabalhar com as citações indiretas para fazer o nosso TCC, para escrever um artigo, um relatório, muitas vezes a gente utiliza isso para redações, mas a citação, qualquer produção textual que nós vamos fazer com base em outros autores, a gente precisa construir uma paráfrase. E aí eu tenho várias perguntas aqui a respeito disso, como fazer a paráfrase? Então, antes de eu mostrar as paráfrases, eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui com você. Bom, no meu vídeo Como Fazer um Fichamento, que é um vídeo já bem antigo, é um vídeo bem acessado aqui do canal, eu explico sobre a importância de você fazer o fichamento, e aí no fichamento a gente começa a trabalhar com as citações diretas para depois transformá-las nas citações indiretas. No meu outro vídeo, explicando como fazer citações diretas e indiretas, eu também mostro alguns exemplos. Mas a questão é o como, como parafrasear. E aí, o como parafrasear é o que eu quero conversar com vocês. Se eu pedisse para você me explicar sobre um filme que você nunca assistiu, você conseguiria me explicar? Olha, me conta a história, sei lá, deste filme. Ah, você assistiu a Guerra do Fogo? Não, não assisti. Bom, aliás, se não assistiu, assista. Mas, você assistiu a Guerra do Fogo? Não, não assisti. Me conta aí sobre o filme. Como é que você vai contar sobre algo que você não conhece? A mesma coisa acontece com os textos. Como é que você vai escrever sobre algo que você não conhece? Como é que você vai escrever sobre algo que você não leu? Por isso que uma das maiores dificuldades que nós temos na hora de escrever o TCC é a falta de conhecimento sobre o assunto. Por isso que é importante a gente ler, por isso que é importante a gente pesquisar. Eu não estou preocupado com o TCC. Eu não estou preocupado com o quadro mecânico do TCC para entregar atividade para o meu professor. Não, eu estou preocupado com a qualidade do que você está fazendo. Então, não adianta você buscar lá cinco métodos milagrosos para escrever uma... Escreva automaticamente. Cara, esquece isso. Isso não vai te levar a lugar algum. Você precisa fazer na raça. Estudando, lendo, pesquisando. Agora, eu repito. Não adianta você querer começar a escrever sem conhecer. E tudo no começo é difícil. Fazer um fichamento no começo é difícil. Fazer um resumo esquemático no começo é difícil. Escrever um TCC no começo é difícil. Por isso que eu tenho vários vídeos aqui grátis para vocês acessarem, livre, ensinando passo a passo de várias etapas do TCC. Aliás, se você está escrevendo o seu TCC, baixe o template que eu vou deixar aqui. Também é gratuito. Você vai abrir o template, já está formatado nas normas da BNT, você vai escrever conforme as orientações, e aí sim, na parte da revisão de literatura, da parte da argumentação, na parte em que você faz a revisão de vários autores, aí você vai fazer inúmeras vezes citações diretas, indiretas e as paráfrases. Mas, repito, você vai usar vários autores. Para você usar vários autores, você precisa ler. Imagina que você tem que escrever, você tem que dar a sua opinião sobre cinco filmes diferentes. Só que você não assistiu nenhum desses filmes. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que assistir. Você vai ter que assistir. Você vai ter que analisar. Você precisa dar a sua opinião. E não é gostei e não gostei. Você precisa dar a sua opinião crítica, a sua análise, a sua reflexão. Isso é totalmente diferente de eu simplesmente reproduzir. Olha só a diferença entre analisar e comparar. Eu vou falar sobre o filme De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, o primeiro, ele se passa em 1986, e aí o protagonista volta numa máquina do tempo inventada por um cientista maluco. Volta para 1956 e ele acaba conhecendo seus pais na adolescência e a sua mãe acaba se apaixonando por ele. O que eu estou fazendo? Eu estou contando o filme. Isso pode ser uma paráfrase? Pode. Eu estou contando o filme com as minhas palavras. Tudo bem? Agora, eu vou analisar o filme. Eu vou comparar as características culturais de 1986 e 1956. Eu vou refletir sobre a perspectiva na viagem no tempo. Então, isso vai muito além de eu resumir e apresentar o filme. Então, quando eu estiver assistindo o filme, eu vou ter que assistir prestando atenção. Por isso que quando nós fazemos a leitura de um texto, a gente precisa fazer a leitura do texto prestando atenção. Então, por que eu sempre recomendo de ir lendo e ir fichando? Porque é com essa prática que você vai riscando, você vai anotando, você vai colocando as suas considerações. E aí está. Eu li o primeiro texto sobre o assunto. Estou caindo de paraquedas naquele assunto. Eu estou me apropriando daqueles conceitos. Então, a primeira leitura é sempre mais difícil. Na segunda leitura, no segundo autor, segundo livro, segundo texto, segundo artigo que eu pegar, eu já estou pegando aqueles conhecimentos e estou sedimentando, estou acoplando aos conhecimentos que eu adquiri no primeiro texto. No terceiro texto, vou continuar riscando e aí eu começo a fazer conexões do tipo, pô, esse autor está falando isso, mas o cara lá do primeiro texto falou uma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esses dois autores. Fulano está falando sobre isso, mas ciclano está falando sobre aquilo. Os dois estão falando sobre o mesmo objeto, mas sobre perspectivas de vistas diferentes. Com pesquisas, com argumentos, com ideias, concepções, teorias diferentes. E aí eu vou colocar esses dois autores para conversar. O que esse autor fala, o que o outro autor fala. Tudo bem? Bom, e aí eu vou colocar isso no papel. E como é que isso fica no papel? Depois que eu fizer a leitura, o fichamento, a análise, aí eu vou passar para o papel. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, aqui, vou pegar esse primeiro texto. Avaliação em larga escala, que é o tema dele. Um diálogo necessário. Então, está aqui os autores do texto. Um texto muito bom, aliás, para quem gosta dessa área. E aí eu vou fazendo a leitura. Estou fazendo a leitura, estou identificando o assunto, estou identificando o que é mais importante, aquilo que me interessa. E aí eu já deixei uma parte aqui pré-selecionada. Então, acompanhe comigo esta frase. Na década de 1990, e principalmente a partir do novo século, a avaliação educacional em larga escala passa a ser dominante. A possibilidade de essa avaliação atender mais claramente as necessidades políticas de reforma tornou-se a prioridade e modelo que passou a orientar a avaliação das aprendizagens, avaliação da escola e do currículo. Aqui ele não está citando ninguém. Mas de onde ele tirou essa ideia? Essa ideia ele tirou de uma concepção... Eles, os autores, eles tiraram de uma concepção geral baseado na leitura de vários outros autores. Então, para você chegar ao ponto de escrever uma frase dessa com a sua autoria, em que você está estabelecendo diferentes conexões e está colocando... Olha, é um fato, é isso que está acontecendo, você precisa ter esse embasamento teórico. Claro que aqui eles construíram uma narrativa em que eles já vão contando esses diferentes autores. Então, não são vozes da minha cabeça que me disseram que na década de 90... Não, já está com base em tudo aqui, as leituras que eles fizeram dos anos 90, e aí vem construindo essa ideia e trazendo diferentes autores. E aí eles chamam a atenção para uma citação direta, uma citação direta longa, em que eles atribuem aqui a frase ao autor. Ainda de acordo com o mesmo autor, eles continuam aqui trazendo uma citação indireta. Aí sim, a paráfrase. O autor reafirma seu argumento, deixando claro como os países modernos para produzirem reformas do Estado lançam mão da avaliação. Então, eles continuam falando sobre este autor aqui, o Dia Sobrinho. Então, isso daqui é uma paráfrase, é uma citação indireta em que eles vão chamando a atenção do autor. Eles estão contando o que eles leram naquele autor. Assim, a centralidade que a avaliação de larga escala assumiu como instrumento de poder. Quem é que fala sobre instrumento de poder? Quem é que fala sobre avaliação em larga escala sobre instrumento de poder? É esse autor aqui, a SOR de 2002. Então, eles foram buscar essa informação neste autor aqui. Só que eles estão explicando com as palavras deles, com base no que eles leram. Se isso daqui me interessar, eu quero saber quem é SOR de 2002. E aí eu vou lá nas referências, eu vou lá nas referências, e está aqui, SOR de 2002, entendendo as lógicas de avaliação, biliribororó, avaliação, políticas e práticas, um livro. Então, se eu quiser mais informações a respeito disso, eu tenho que buscar essa fonte, eu tenho que buscar aqui esse livro e procurar este capítulo para localizar essas informações. Se não, aí, se eu for me apropriar dessa frase sem ter lido o autor, aí eu vou ter que usar o apude, que é como eu explico no vídeo, citações diretas e indiretas. Mas eu quero mostrar como que se constrói essa paráfrase na prática. Então, isso daqui é uma paráfrase. Ele está contando o que eles leram sobre esse autor. Então, eu faço a leitura desse artigo. Aí, depois, eu tenho um outro artigo aqui, avaliação em larga escala. É o mesmo tema. Entre a coordenação federativa e o etos do Estado avaliador. Então, eu tenho três autores aqui. E esses três autores, eles vêm discutindo sobre essa questão do Estado avaliador. Vêm trazendo essa concepção. Então, já é outro artigo que fala sobre o mesmo assunto. E aí, aqui, ele me traz o objetivo do artigo. Para que ele serve? Qual a intenção deles? A organização? E aí, eles vão trazendo da mesma forma, aqui é uma citação direta, eles vão trazendo com a mesma forma a transformação das ideias de outros autores em paráfrases. Então, conforme assinala Almeida, eles estão explicando o que eles leram com base em Almeida. No âmbito das relações intergovernamentais, a Federação Brasileira é marcada por arranjos e os complexos, eles estão contando. Como é que você vai fazer isso? Bom, para você fazer isso na prática, no seu TCC, primeira coisa, você precisa fazer as anotações. O texto aqui está em branco. Mas eu vou pegar um outro texto que eu já trabalhei muito com ele. Então, eu tenho um outro texto falando sobre as políticas educacionais e tal. E aí, esse texto, vocês vão reparar que ele está cheio de grifos. Por quê? Porque esses grifos são grifos meus. E aí, dentre esses grifos, eu vou destacando aquilo que interessa e vou inserindo as minhas informações. Eu vou fazendo conexões, eu vou estabelecendo aqui. No outro artigo, o mesmo autor fala sobre o outro assunto. Então, esses trechos destacados são os trechos em que eu vou... Aquilo que me interessa, eu vou levar para o meu texto e vou trabalhar com ele. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo. Vou selecionar esse trecho aqui, vou copiar ele. Não estou conseguindo copiar. CTRL-C. Vou abrir aqui o meu TCC, aquele template que você baixou gratuitamente. E vou escrever a parte da fundamentação teórica. E aqui, na fundamentação teórica, eu vou colocar esse trecho que eu copiei aqui. Claro que ele vai vir desformatado. Mas aí, neste enfoque de educação, os papéis da escola e do ensino referentes aos conteúdos científicos e ao desenvolvimento da capacidade de pensar estão ausentes a despeito do uso de termos edificantes como desenvolvimento humano, aprendizagem para todos, equidade, inclusão social e a escola. Claro, eu já li esse texto, eu já analisei esse texto, eu tenho um conhecimento do que esse texto trata. Então, eu posso escrever com as minhas palavras aquilo que eu já entendi do texto. A escola passa a... Entendeu? Então, eu peguei um trecho, eu selecionei um trecho, só que isso daqui eu não escrevi com vozes na minha cabeça. Eu escrevi com base no que eu li desse mesmo artigo em que ele vai trabalhando, em que ele vai discutindo a respeito deste assunto. Então, ele vem construindo uma narrativa bem complexa. Esse texto é muito bom para quem é da área da educação. E que ele vem falando sobre desenvolvimento econômico, as políticas neoliberais, biliribororó. Então, ele vem trazendo essa narrativa. Essa narrativa eu vou usar como base para construir a minha paráfrase. Então, tudo isso que está aqui não veio de mim, veio desse texto. Isso é paráfrase. Agora, para eu chegar neste ponto de parafrasear o autor, que é algo extremamente importante, eu preciso ler. Eu preciso ler e fazer mais ou menos como eu fiz naquele texto. Eu vou riscando, eu vou conversando com ele, eu vou analisando ele. Eu não vou apenas transcrevendo. Eu vou copiando aquilo que me interessa, e aí eu vou construindo lá os meus fichamentos. Depois, eu vou passando ele para o papel, como eu mostrei para vocês. E eu vou reescrevendo, eu vou dando sentido para ele. Mas sem perder a essência do que o autor quer dizer. Tudo bem? Eu espero realmente que esses vídeos estejam ajudando. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão a respeito do TCC, a respeito dos vídeos, a respeito dos assuntos abordados aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho, no seu TCC. E se você precisar de orientação, pode contar com o professor Fábio e comigo. No TCC Agora Vai, o nosso programa de orientação de TCC, em que você vai realmente estudar, realmente aprender a fazer o seu TCC, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, com muita qualidade. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, isso é extremamente importante para me ajudar e para ajudar no crescimento do canal e compartilhar com os seus amigos. Desejo ótimos estudos, um forte abraço e até o próximo.